Música Mais de 50 presbíteros se reuniram na Igreja Presbiteriana de Pinheiros para a votação em Assembleia. O Natal está chegando e hoje você vai conhecer a obra Natal, Piano e Voz. A Junta Missionária de Pinheiros se reuniu para o fechamento do ano e definir o planejamento para os trabalhos de 2022. Música Como aceitar as emoções difíceis? Tristeza, alegria e raiva. Quais os benefícios? Música Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Música Olá, tudo bem? Está começando Notícias do Bem, está começando a semana. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 13 de dezembro. Que bom que você está com a gente mais uma vez aqui na nossa IPP TV, a sua TV missionária. A partir de agora, pelas próximas duas horas, a gente vai ter muita informação para você na sua tela. Você vai ficar sabendo de todos os detalhes desses destaques que você acabou de conferir aí agora com a Tainá. Mas a gente vai trazer muitas outras informações, a gente vai falar a respeito de ciência e tecnologia, vamos falar de compras de fim de ano, vamos falar de ceia de Natal. Enfim, tem muitos assuntos aqui para a gente no nosso Notícias do Bem de hoje e tem a Tainá no nosso Notícias do Bem de hoje também. Boa segunda, Tainá. Tudo azul. Nós estamos todos de azul aqui, o fundo azul, estamos combinando com o cenário. Azul é uma cor bonita. E a gente não combina, né? A gente não combina, gente. Não é aquela coisa de mandar mensagem assim, querido. Vamos de azul. Vamos de azul. Passa lá no nosso camarim e vamos pegar o figurino azul. Acontece mesmo. Aconteceu. Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando. Já sabem, estou de olho aqui no celular, aguardando a sua mensagem, aguardando a sua participação. Participe mandando pergunta, participe mandando um oi, um boa tarde. Me diga de onde você está falando, como é que começou a sua manhã de segunda-feira, a sua semaninha começou como? Começou animada, começou com muito trânsito. Você está aqui em São Paulo? Muito trânsito. Se tiver, me diga como começou, porque a minha começou com um quilômetro de distância. Quilômetro de congestionamento em São Paulo. Foi daquele jeito, né? A gente tem que vir, a gente acha formas de como isso não nos afetar. A gente e o Waze. E o Waze nos ajuda também, um grande parceiro. Mas muito bom, gente. Mande sua mensagem, participe da nossa programação que está muito especial, como sempre, né? A outra forma de participar, você já sabe, é compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares em caminho para o máximo de pessoas que você tiver aí na sua rede de contato. Porque assim você vai ajudar a gente a crescer, né? O nosso canal a crescer. E claro, também ajudar essa pessoa a ter acesso a esse conteúdo tão especial aqui, que nós preparamos sempre com muito zelo, com muito amor e carinho. Verdade, não esqueça de dar o like no nosso vídeo, não esqueça de curtir o nosso canal, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ah, eu ia falar tudo isso, mas queria me dar um recado. Você não se inscreveu ainda? Ah, eu já sou inscrita. Se você aí não se inscreveu ainda, está na hora. Faça a sua inscrição agora. Ajude a gente a chegar a um milhão. Passamos de 880 mil aí, 882 mil. Estamos chegando, devagarinho a gente está chegando. A gente queria chegar em um milhão antes do fim do ano. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta. A gente precisa da sua ajuda para isso. Então, faça a sua inscrição e compartilhe com seus amigos. Peça para eles se inscreverem também. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. E aí você vai ficar por dentro sempre que estiver começando um programa novo aqui na IPPTV. Ou então, que um culto ou uma programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros estiver entrando no ar. Você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente em tempo real. É isso aí, vamos justificar? Vamos, né? A gente já falou demais. Ufa, vamos tomar água aqui? É, então tá bom, vamos lá. Na última sexta-feira e sábado, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros sediou a reunião anual do presbitério. Verdade, mais de 50 presbíteros e pastores de várias igrejas da região estiveram presentes para a tomada de decisões importantes. A reunião ordinária do Presbitério de Pinheiros reuniu membros e delegados para a tomada de decisões importantes das igrejas e congregações locais. Mais de 50 presbíteros, docentes e regentes votaram em Assembleia questões como ordenação de pastores, organização de igrejas e demandas administrativas. Graças a Deus nós tivemos uma reunião muito em paz, tranquila e repetidamente todos os anos nós estamos organizando quase, às vezes, um presbitério. Esse ano nós estamos organizando três novas igrejas. Graças a Deus as igrejas estão crescendo, foi um ano assim exponencial. Temos cuidado também dessa questão do zelo doutrinário, nós temos uma comissão permanente de teologia com pastores que têm responsabilidade. Cuidando dessa questão, também nós não perdemos a nossa identidade. Mas ao mesmo tempo, o que nos impressiona é o fervor missionário. Os pastores, as igrejas estão sedentas, estão intencionadas, focadas em plantar novas igrejas. Para você ter uma ideia, o nosso presbitério hoje, com essas três que vão ser organizadas, nós vamos ter aí 26 igrejas no presbitério. E temos aí mais de 30 congregações no presbitério. Então, é um presbitério que está crescendo, se fortalecendo a cada dia. E eu me sinto muito feliz de estar participando de tudo isso, de todo esse processo desde 1999, quando foi criado o presbitério de Pinheiros. Bacana. Mais uma reunião importante acontecendo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Essas reuniões de presbitério são importantes para definir o futuro da igreja, não só da Igreja de Pinheiros, mas da Igreja Presbiteriana como um todo aqui nessa região de São Paulo. É importante. O jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora pode prevalecer mais uma vez neste Natal. Se depender do consumidor brasileiro, os corredores das lojas e do shopping center vão ficar movimentados neste fim de ano. Mas é importante lembrar que a boa e velha pesquisa de preços é fundamental, porque o preço do produto pode apresentar aquela diferença significativa de uma loja para outra. É verdade. Já nas compras online, o principal cuidado é com a segurança dos dados do consumidor, mas não dá para esquecer de verificar sempre também o prazo de entrega, até porque o tempo já está ficando curto, então de repente você compra um negócio, ele vai chegar depois do Natal e também não adianta nada, né? Quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto é o economista Gabriel Medeiros. Você tem dúvida? Você quer participar com a gente? Fique à vontade. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. As compras de última hora, as compras de fim de ano, como sempre, estão chegando. Então vamos ver como é que a gente pode economizar no preço e no bolso. Você está com a gente para participar do Notícias do Bem, tanto nesse tema como em todos os outros, né, Tainá? É, sim. Por falar em participar, temos participação. A Osana Firmino está aqui com a gente. O Ricardo Reis, Graça e Paz, com vocês aqui. Bom dia! Já orou por nós, toda a equipe da IPPTV. Obrigado, Ricardo. O Lino também está aqui, Graça e Paz, direto de Abaitetuba. 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 No Pará. É do Pará. É pertinho de Belém. Conhece, ó. Já morou, né? Já morei lá. Já morei em Belém, né? Então Abaitetuba é do ladinho, né? Abaitetuba, agora vai. Saiu o fluio. Abaitetuba. Abaitetuba. Tem que falar rápido. Aí vai. O Adriano Araújo também, Graça e Paz. Muito boa a programação. Deus abençoe. Ela colocou, de onde ela está falando? De Roma. Ai, que maravilha, hein? Coisa boa. Coisa boa ter você com a gente, né? Como diz o pastor Mariano, só coisa boa. Só coisa boa. E claro, nosso reverendo Marcos Severo. Conectado à rádio Roma ao Sertão. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Continue participando e mandando sua mensagem. Pois é. Ó, já que falamos de Natal, de compras, preparativos, né? Claro, ele está chegando. E aproveitando a data, o regente, pianista e compositor Flávio Regis e o cantor, compositor e multi-instrumentista Jorge Camargo estão lançando o álbum Natal Piano em Voz. Verdade. O trabalho nasceu do desejo de expressar em música o sentimento em relação a essa data tão especial. A gente vai mostrar pra você, então, um pouquinho da nossa reportagem especial de hoje. Eu acho que, assim, o processo, naturalmente, foi de escolher canções tradicionais, né? Que todo mundo conhece, canções que são cantadas no mundo inteiro. E assim a gente fez. Mas incluiu também três canções contemporâneas, né? Uma de minha autoria, outra minha em parceria com o Gladir Cabral. E uma terceira música que foi composta pelo Wagner Bertolino. Isso. Que está nos Estados Unidos, hoje é erradicada nos Estados Unidos. Exatamente. Que é a canção que acabou abrindo o álbum que se chama Céus de Dezembro. Sim. As canções, acima de tudo, elas precisavam ser conhecidas e, de alguma forma, o público tivesse empatia com elas, né? Não só serem conhecidas, mas músicas que as pessoas pudessem cantar facilmente também. Esse aí foi um diferencial também pra que ela pudesse figurar dentro desse repertório. Então, a exemplo disso tem Ovinho de Fieis, tem Quem é o Pequeno a Repousar, que é mais conhecida como Greensleeves. Tem Pinheirinho de Natal, que é uma canção maravilhosa, lindíssima, alemã, é uma canção tradicional alemã. E, enfim, dentre outras, né, Jorge? É difícil citar, pensar exatamente uma, mas todas são bem... Agora, eu gosto de pensar como intérprete no privilégio, né, de poder cantar, por exemplo, uma melodia de Mendelssohn, ou cantar a versão de uma letra de Charles Wesley. Reis dos Anjos Harmonia, né? Mas, é, rapaz, isso é uma coisa, pra mim, pelo menos, foi um grande privilégio, pra mim, é um... é algo que eu acrescento ao meu currículo, entendeu? Sim. Tem uma em especial, que é a Vene, Vene, Emmanuel, né, que é uma canção belíssima. A gente traz também o texto, uma parte do texto em latim e as outras estrofas em português. É uma canção que remonta ao século XV, né? Enfim, só pra citar algumas, né? Então, é um repertório bastante interessante, bastante bonito. Pois é, daqui a pouco tem esse bate-papo entre os dois aí. A gente vai também acompanhar alguns trechos das canções, né, que estão sendo apresentadas nesse álbum Natal Piano Voz. Esse álbum que você pode ter acesso gratuito, inclusive, a ele. Daqui a pouco a gente vai contar pra você como é que você consegue ter acesso gratuito a esse álbum pra ser a trilha sonora, né, aí das suas festas de fim de ano, né? Tipo um devocional nesse mês de dezembro, tá chegando as festas, você já pode ir curtindo, aproveitando. E aí tem aquele jantarzinho, né, a gente tem que colocar... Às vezes a gente tem um pessoal que gosta de colocar uma musiquinha de fundo, baixinha, um playlist, olha aí uma boa opção pra você. Já está prontinho. Não é verdade? É isso mesmo. Agora, tem uma coisa que mexe muito com a gente, né, as emoções, né, são os estados psicofisiológicos relativamente breves que todos nós inevitavelmente experimentamos. A sua missão é enviar uma mensagem clara de que algo está acontecendo dentro ou fora de nós como um sinal de alerta. Verdade, seja de maneira positiva ou negativa, as emoções nos movem e nos empurram pra agirmos de forma real. O termo vem do latim emoveri, que significa movimento ou impulso. Mas afinal de contas, como é que a gente aceita emoções difíceis, né, como a tristeza, a raiva, como saber os benefícios delas pra nossa vida, se é que tem benefício ou não tem. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Giovana Garuti, que está com a gente aqui ao vivo, veio nos visitar presencialmente, está nos estúdios do Notícias do Bem. Giovana, seja muito bem-vinda, prazer receber você aqui no Notícias do Bem desta segunda-feira pra falar sobre esse tema que, quando a gente olha assim, parece que só tem coisa ruim, mas não é tão assim também, né? Bom dia, como estão? Parece que só tem coisa ruim, mas na verdade são emoções necessárias, né? Nós precisamos dessas emoções pra que nós possamos agir de maneira mais adaptativa às situações. O problema é quando nós não conseguimos nos adaptar. Então, se é raiva, tem muita raiva, ou se é tristeza, muita tristeza, e aí a gente vai pro campo dos transtornos psicológicos. Então, se a gente pensar nas emoções como uma parte fundamental do ser humano, uma parte normal, elas são necessárias, sim. Aí que tá, né? Normalmente a gente vê tanto essa luta de como lidar com essas emoções. Você joga ali na internet, já vem N relatórios de como lidar com as emoções. Mas aqui a gente tá falando assim, como aceitar essas emoções, né? Porque a nossa tendência é querer não sentir raiva, não sentir tristeza, não sentir medo. E como a gente lida com essas emoções, né? Quais os propósitos dela ali na nossa vida, Giovana? Como que a gente olha com os bons olhos pra ela, assim? Sim. Imagina, Tainá, que essas emoções, como se elas fossem uma onda. E elas viessem crescendo, crescendo. E a nossa função seria apenas observar ali. Isso dentro de um campo saudável, né? Então, por exemplo, uma situação de raiva. A gente tava comentando aqui de... A gente tá num jantar e aí os filhos começam a bagunçar muito. E aí você vê a raiva daquela mãe crescendo, né? Como aquela onda que vem tão forte. Ou então aquele filme, Divertidamente, que vem a raiva explosiva, né? Então, como lidar com essa raiva que aparece ali? A gente precisa observar e entender qual que é a mensagem que ela tá passando. Então, essa mãe que tá ali, qual que é a mensagem que talvez ela queira passar? De que os limites dela estão sendo atingidos, né? Talvez uma sobrecarga, talvez um cansaço. Se ela não sentisse aquela emoção, aquela onda vindo, como que ela ia se proteger? Como que ela ia, talvez, regular a emoção e pensar assim... Hum, preciso lidar melhor com essa criança que tá aqui na minha frente. Não posso explodir. O que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas tentam suprimir a raiva. Ou se livrar dela, ou de qualquer emoção desagradável, muito rapidamente. E elas não refletem. Mas por que eu tô com raiva? Mas por que eu tô triste? Ou por que eu tô com medo? E quando você faz isso, você não aprende a lidar. Então, se eu pensar, será que eu tô com raiva porque eu tô cansada? Talvez, na próxima situação de jantar ali com as crianças, eu possa me preparar melhor pra lidar com elas, né? Com o gatilho que tem. Interessante. É bastante... Assim, é uma situação que, ao mesmo tempo, provoca essas reações em todos nós, obviamente, mas que precisa, portanto, nos levar a pensar nos motivos e essa seria a chave pra lidar com essas emoções difíceis, Giovana? Com certeza. A psicoterapia tem uma função nisso, de você conseguir entender melhor de onde que vem a emoção. A emoção, ela tá baseada no pensamento. Todo pensamento vai gatilhar uma emoção. E o que acontece é que você acaba pegando atalhos, né? Então, eu vou olhar, eu vou processar esse pensamento um pouco mais rápido pra poder lidar com essa emoção. E a terapia ajuda nisso, né? De você conseguir processar esse pensamento de uma forma mais adaptativa. Existem outras formas de você lidar com a emoção, seja, talvez, fazer uma respiração diafragmática, que são técnicas pra você conseguir trabalhar melhor o corpo, né? Existem técnicas de distração, técnicas pra você aprender a lidar melhor com isso. Porque, acho assim, você tem situações que podem te levar a situações agudas, vamos dizer assim, né? Que podem te levar a algumas emoções difíceis. Medo, por exemplo. Dar de cara com uma onça, você vai ficar com medo. Mas é um caso agudo. Dô, tem essa história do jantar que você citou aí, por exemplo, também. Mas tem gente que tem isso muito, né? E aí começa a ficar preocupante, né? Porque, assim, a pessoa tá sempre com raiva, a pessoa tá sempre triste, a pessoa tá sempre com medo de tudo. Quer dizer, essa frequência é que pode ser um grande problema, né? Sim. Assim que nós podemos diferenciar o que são as emoções dos transtornos psicológicos. Vai da intensidade da emoção. Então, se a gente pegar, por exemplo, na pandemia, né? Que as pessoas sentiram muito medo. E aí a gente se pergunta o quanto esse medo era necessário. Ele era importante para que nós pudéssemos nos proteger, né? E aí, de repente, a pandemia vai diminuindo, as coisas vão começando a abrir, a gente vai entrando em contato com mais pessoas. Mas aquela pessoa que ficou lá atrás, no medo, lá no início da pandemia, ela não se adaptou. Então, hoje, por exemplo, ela tem dificuldade de frequentar eventos sociais, se afasta dos amigos, da família, não volta para a igreja mesmo. Então, o que acontece é que essa pessoa não se adaptou. A emoção dela ficou desregulada, né? Então, e ela tem prejuízos com isso. Nesse caso, ela precisa procurar ajuda psicológica. Entendi. Então, só para a gente recapitular e deixar claro, nós estamos falando de emoções que seria um estágio inicial, antes de gerar esse transtorno, que seria esse mais agudo, esse estágio mais grave, é isso? Exatamente. Tá. E aí, quando a gente fala, né, dos benefícios dessas emoções, nós podemos citar alguns benefícios, assim, nós pontuar mesmo, assim, quais os benefícios, vamos supor, da tristeza ou os benefícios da alegria? Alegria, acho que tem vários. Não, alegria é tudo bem. Alegria é uma boa emoção. Os benefícios da raiva, por exemplo. Da raiva, por exemplo, ou da tristeza. A gente consegue pontuar alguns, assim? Bom, eu vou falar dos três, as três emoções desagradáveis são o medo, a tristeza e a raiva. É como a gente estava falando, a alegria é tranquila, né? Mas, por exemplo, um benefício da raiva. A raiva vai te falar sobre os teus limites. Então, toda vez que alguém quebra alguma regra interna sua que você vai construindo ao longo da vida, por exemplo, você falou do trânsito mais cedo, né? Então, você saiu cedo de casa, você planejou tudo e, de repente, você deu de cara com aquele trânsito horrível. E existe uma regra sua, né? Poxa, eu me planejei para sair de casa e tudo mais. E aí, de repente, veio esse trânsito. Quando a regra, ela é invadida, ela é quebrada, ela diz respeito a algo que é importante para você, a um limite importante para você. Então, isso vai te trazer benefícios na próxima vez, né? Que você passar por uma situação parecida. O medo. O medo, ele te protege. Então, se você não sente medo das coisas, você pode correr sérios riscos. E a tristeza, ela está relacionada aos teus valores. Se você não sente a tristeza, ou se você suprime essa tristeza, ah, isso aqui não importa muito para mim, eu nem fiquei chateada com aquela situação, com certeza, isso vai pesar lá na frente. Porque você não está sustentando os valores que são importantes para você. Entendi. Agora, como é que a gente aprende a lidar com essas emoções, Giovana? É um processo interno? Tem acompanhamento profissional se a situação for mais grave? Quer dizer, quais são as dicas práticas aí para a gente lidar com essas emoções difíceis? Eu vou pegar mais para o lado dos transtornos psicológicos. Por exemplo, se a gente vai para a tristeza, a gente tem a depressão, né? Que é um caso mais grave, um excesso dessa emoção. Então, existem tratamentos tanto psicológicos quanto psiquiátricos. E aí você precisa passar por uma avaliação médica e de um psicólogo. Como lidar com isso? A psicoterapia vai ajudar no sentido de você se manter mais ativo comportamentalmente, né? Então, de você não ficar muito tempo parado, tentar entrar com uma atividade física, regular o sono, que é muito importante. No sono, você consegue estabelecer todos os níveis que você precisa, tanto hormonais, os seus neurotransmissores. Então, se você não tem isso muito bem acompanhado, você vai ter mais dificuldade para lidar com uma situação de tristeza, ou uma situação de raiva, ou uma situação de medo. Então, são essas as dicas para um caso que já é um pouco mais sério. E eu vi que tem uns exercícios práticos também, simples, no dia a dia, que a gente pode estar realizando, até mesmo para não se agravar tanto essas questões. Tem como você dar algumas diquinhas básicas, assim, agora? Aquelas diquinhas básicas são ótimas, né, Giovana? Umas dicas básicas, assim, tópicos, assim, que a pessoa possa se policiar no seu dia a dia, ali, para pôr em prática alguns exercícios? Bom, tem a respiração diafragmática, que é de você respirar usando diafragma. Parece ser muito simples, mas essa é a ideia mesmo. A gente costuma respirar errado no dia a dia. Respirar usando o peito e é aquela respiração ansiosa, que você fica sempre assim. Se você... Para você fazer a respiração diafragmática, você tem que colocar a mão na barriga e sentir o movimento da mão indo para cima e a barriga indo lá para dentro. Então, faz muita diferença isso. Mas quando que eu vou fazer essa respiração diafragmática? Antes da crise. Você não vai lembrar de fazer respiração diafragmática quando as crianças estão brincando, lá na mesa, né, no jantar, e aquela onda... Aquela onda está crescendo, você não vai lembrar. Você tem que colocar isso na sua agenda mesmo. Então, que horas que eu vou praticar uma respiração correta? Para que eu aprenda a fazer isso e no momento que eu precise, eu faça de maneira automática. Tenha respiração. Se você está numa tristeza desregulada, você pode usar a água para regular a tua fisiologia. Então, a temperatura da água vai fazer diferença. Molhar a mão e passar no rosto mesmo. Ou então, você pode pegar uma bacia de água e dar um mergulho, uma água um pouco mais gelada. Isso vai regular a temperatura do teu corpo e aí você vai ficar um pouco mais ativo. Exercícios intensos, rápidos. Então, aquele polichinelo rapidinho para dar aquela... Descarregada, digamos assim, de ansiedade. Está no trabalho, deu aquela coisinha, dá um pulinho lá no quintal, no lado de fora, numa salinha. Não vai fazer na frente. Exatamente. Não, mas pode continuar. Pode continuar só. E é isso, Tainá. As pessoas, por exemplo, que estão no home office, então, está ali sentado, fica tenso. De repente, o chefe manda uma mensagem. Ele vai explodir se ele está ali o tempo inteiro muito tenso. Então, levanta, dá uma alongada. Isso vai fazer muita diferença. Parece muito simples, mas é o simples que a gente tem negligenciado hoje em dia. E isso que vai fazer a diferença para você lidar com as emoções. Quer dizer, porque lidar mal com as emoções acaba fazendo com que a gente possa entrar numa situação realmente muito mais grave. A gente precisa aprender a lidar com essas emoções difíceis nessas situações esporádicas, porque se a gente lidar mal nesse momento, elas podem evoluir para um quadro grave, podem evoluir para uma patologia, por exemplo. E é exatamente isso que acontece. Existe a vulnerabilidade biológica da pessoa que já tem uma tendência aos transtornos psicológicos, mas existe também o fato de você não lidar muito bem com aquela situação ou não estar preparado naquele momento e você vai começando a criar crenças. Então, por exemplo, se eu gritei, estourei com as crianças lá naquele jantar e elas ficaram quietinhas, o que eu estou ensinando para o meu cérebro? Ah, é só eu explodir que dá certo. E, às vezes, não é assim, né? Porque você vai começando a ter outros prejuízos. Mesma coisa aquela pessoa que está tensa no home office. Então, eu vou começar a procrastinar meu trabalho, porque eu estou ficando muito tensa. Então, e aí você vai gerando transtornos, aí você vai gerando dificuldades psicológicas decorrente de emoções que são, deveriam ser mais fáceis de lidar. Olha só, então, resumindo, olha como o nosso cérebro, nossa mente tem um domínio total ali em todo o nosso dia a dia, em todo o nosso comportamento, em tudo, é isso, né? A forma como a gente reage a essas atitudes, essas ações pequenas, é o que determina tudo, né, Giovana? Exatamente. Pequenas e grandes ações depois, no futuro. Contatos, né? Contatos, por favor. Gostaria que você deixasse seus contatos para quem quiser se aprofundar mais ou depois poder conversar um pouco mais com você, conhecer o seu trabalho. Bom, no Instagram, vocês podem me achar como cognitivocomportamental.pc ou procurar pela RM Medicina, que é a clínica que eu trabalho e é isso. Tá bom, vamos repetir, então, só para a gente afirmar quais são os contatos, então, no Instagram. Arroba cognitivocomportamental.pc Se você procurar Giovana Garucci, também aparece. Giovana Garucci também acha, né? É mais fácil. Tá certo. Giovana Garucci, psicóloga, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, nesse comecinho de semana. Giovana, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, obrigado pelas informações, uma boa semana para você, volte sempre. Boa semana. Obrigada. Olha só, querido, no final de ano, falando de correria, de Natal e tudo isso, tem que... Respira. Respirar, gente, tem que respirar, porque ficou para a última hora, tudo, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar bravo, falar alto ou chorar, só tem que respirar, pensar bem em tudo o que está acontecendo para saber lidar com essas emoções ali, hein? É verdade. Bem, mas agora é hora da nossa coluna Pelos Campos, JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje você vai continuar acompanhando a jornada do Projeto 105 Brasil, realizada pelo interior da Paraíba. Olá, irmãos. Nosso trabalho aqui, ele tem um propósito muito dinâmico e muito objetivo. Nós estamos aqui fazendo um trabalho com a igreja aqui, estamos tendo as nossas reuniões às terças-feiras, às 19h, às quintas-feiras, às 19h30 ou melhor, e estávamos tendo aos sábados também. A partir de amanhã, teremos o nosso novo culto aqui, aos domingos, o dia do Senhor. Temos também aqui na cidade, aqui uma fábrica de bolo. Essa fábrica, através dela, nós angariamos no recurso para a nossa subsistência. Então, nós pedimos aos irmãos, a todos os irmãos que estão nos prestigiando, que estão nos assistindo, que orem para nós, que contribuam através das suas orações e com recursos. Contribuam, nos ajudam. Nós estamos aqui para servir a causa do Senhor. Obrigado. Irmãos, graças e paz, é com muita alegria que nós estamos aqui agora na cidade de Itabaiana. A cidade de Itabaiana é o coração do Vale do Rio do Peixe. E mais importante ainda, nós estamos em um processo de reabertura da Igreja Presbiteriana do Brasil. O motivo é que o nosso coração muito se alegra, porque a gente está chegando aqui nessa cidade, uma igreja extremamente comprometida com o Evangelho. E nós temos uma parceria, primeiramente, com o Senhor, que abriu as portas para que o Evangelho da Graça pudesse chegar aqui. E queremos estender o nosso agradecimento à nossa segunda grande parceira, que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da sua junta, está possibilitando aqui a nós trazermos para essa cidade a pregação do Evangelho, o lançamento do Evangelho juntamente com a sua doutrina para o resgate das mais variadas pessoas, dos mais variados locais desta cidade. O momento é um momento ímpar e importante. E aqui, nós queremos contar com a sua contribuição, com a sua ajuda em oração e fazendo com que o Evangelho da Graça possa chegar às pessoas, fazendo com que elas recebam a Palavra de Deus em suas vidas e possam ter suas vidas transformadas e impactadas pela Palavra de Deus. Nós nos alegramos verdadeiramente. Nosso irmão Mariano, o Paixão Mariano, está aqui conosco e esse momento torna-se um momento de grande alegria para nós. Então, deixamos aqui a nossa saudação, deixamos aqui o nosso recado alegre e esperamos também contar com vocês. Estejam conosco, lembrem-se de nós, orem por nós, porque certamente o Senhor Jesus Cristo aqui fará grandes coisas. Muito bem, aí você acompanhando a jornada do reverendo Mariano por todo o interior da Paraíba e olha, foi uma correria, viu? A gente está mostrando tudo para você aqui também no nosso Notícias do Bem. Ele mostrou lá no Café Prós-Emissões, mas a gente mostra também para você aqui, para você ficar por dentro das notícias da Junta Missionária de Pinheiros. Muito bom. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta terça-feira. Terça-feira e as temperaturas voltam a subir em todo o Brasil com chuva rápida em algumas regiões. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Sobradinho, no Distrito Federal, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Campo Grande, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 22 e 26 graus. No sul do país, Curitiba, também tem sol com algumas nuvens, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Região Nordeste, Caxias, vai ter terça de sol e muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. E em Palmas, no Tocantins, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Tempo passado a limpo, a Lídia Dicke tem um recado muito especial para a gente nessa segunda-feira. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é Ser Presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br barra EAD Pinheiros e matricule-se já. Hum, recado dado. E depois do intervalo, Junta Missionária de Pinheiros se reúne para o fechamento do ano e define planejamento para 2022. E ainda, o jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora pode prevalecer mais uma vez nesse Natal, né? É sempre assim, né? Deixa sempre para o dia 24. É, mas é muito importante aquela velha e boa pesquisa de preços para não pagar mais caro no produto e compras online, né? Qual o cuidado que deve ter para não perder o prazo de entrega? Pois é, tudo isso e muito mais a gente vai conversar no nosso Notícias do Bem com o economista Gabriel Medeiros e você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal, não só sobre esse assunto, mas sobre todos os assuntos do nosso Notícias do Bem. Aproveite e interaja com a gente. Deixe o seu boa tarde, diga de onde você está falando, fale a respeito do Notícias do Bem, deixe a sua sugestão de pauta, enfim. Esse espaço é todo seu. A gente espera a sua participação. Notícias do Bem vai para o seu primeiro intervalo. A gente volta já já com muito mais informações para você. Não saia daí. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir um milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone Inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP TV Conteúdo Cristão de qualidade 24 horas na internet. Toda semana o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira duas e meia da tarde os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP TV a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira às oito da noite tem Restaurados pela Palavra organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta-oito da noite tem a Grande Comissão uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos Juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com barra IP Pinheiros Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito Vários assuntos várias experiências Dicas de saúde curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo Gostou? Mande para os seus amigos vai na IPP Play mande para a sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir possam assistir essa palavra Muito obrigada Deus abençoe Esporte Vida e Fé Todo sábado uma e meia da tarde aqui na IPPTV a sua TV missionária Vem aprender com a gente plantação e revitalização de igrejas evangelismo infantil presbiterianismo comunicação e redes sociais esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros Então aproveite para ler para estudar um pouco Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho Paulo diz assim Eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus E todo valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso Portanto junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da palavra de Deus aquilo que Ele quer para a sua vida EAD Pinheiros capacitando cristãos para a jornada missionária Então de volta com o nosso Notícias do Bem dessa segunda-feira 13 de dezembro lá vai embora dezembro aliás eu estou contando os dias dezembro embora logo chegar o Natal amo Natal chegar também o Ano Novo enfim rever a família datas especiais de comunhão datas especiais de celebração está chegando hoje é 13 de dezembro lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta-feira sempre a partir das 11h30 da manhã com horário alternativo às 18h então se você não conseguir assistir a gente às 11h30 não tem problema às 18h a gente está junto aqui pela nossa IPP TV É isso aí hoje é só Natal a gente está falando de Natal hoje é só Natal e aí a minha pergunta é para você mesmo que está aí olha nós estamos te ajudando estamos nos ajudando também porque fica o alerta para nós aqui nós estamos no equilíbrio nós estamos assim não deixe para a última hora vamos lidar com as emoções não fique estressado fique calmo e a minha pergunta é você já definiu o que vai comer na noite de Natal? Peru pernil maionese aquela maionese de Natal né comida na hora do almoço ai que delícia arroz com passas as passas né a polêmica a polêmica passa chester ou cordeiro fora as sobremesas né que aí são muitas opções verdade hoje a ideia é descobrir o que é mais saudável né querido é verdade a gente vai aprender também a fazer uma ceia completa saborosa mas sem excessos né e a gente está recebendo para isso aqui no Notícias do Bem a nutricionista Tamara Mesquita que está com a gente mais uma vez Tamara seja muito bem-vinda é sempre bom receber você aqui no nosso Notícias do Bem para a gente conversar sobre esse assunto tão agradável que é comida fica até feliz a gente fica até mais feliz aqui na hora do almoço que ninguém almoçou ainda mas a gente tem que ir devagar né porque o Natal o Natal ele é terrível para a gente cometer exageros né porque a gente junta tudo assim que tem gordura assado carboidrato vai tudo para a mesa né uma loucura né exatamente e muita gente emenda né do Natal até o Ano Novo comendo errado da hora que acorda até na hora de dormir então antes de começar vale a pena pensar o que no equilíbrio eu sempre falo isso para os meus pacientes se a gente se equilibrar não vai ter problema de consumir aquelas comidas natalinas que a gente ama né é verdade mas assim coxa de peru no café da manhã que sobrou da noite não pode né não dá né café da manhã né porque não tá lá coxa de peru sobrou lá na mesa e tal porque não no café pega a sobra já come mais não vamos manter o foco no café da manhã né quais são as dicas então para a gente ter uma ceia saudável porque assim também não dá para fazer uma ceia eu acho né também não dá para você no Natal fazer uma ceia muito light assim tipo ah vamos comer aqui um um nabo e quinoa também não é isso também não precisa isso né não precisa também de todo esse cuidado digamos assim mas quem mantém o foco o ano inteiro como de forma saudável equilibrada não tem que se preocupar tanto né como as pessoas que já exageram ao longo do ano então pensar o seguinte bom eu vou ter a ceia de Natal à noite o que eu tenho que fazer equilibrar o meu dia então já tomar um café da manhã saudável né pode colocar chá ao longo do dia porque ele vai ajudar a dar mais energia diminuir a retenção de líquido porque como acaba comendo um pouco mais aumenta essa retenção de líquido então tomar o chá quem não tem restrição nenhuma então um chá de bisco um chá de gengibre e o gengibre é ótimo também porque ele estimula o processo digestivo como a gente come mais na ceia de Natal então o chá ele vai ajudar a fazer esse processo digestivo para a gente não ficar com aquela sensação ruim né de muito cheio passa mal então o chá ele vai ter essa propriedade então o primeiro passo pensar num café da manhã mais saudável né se eu vou consumir muito carboidrato além do que eu consumo na ceia de Natal já tira do café da manhã então pensa mais numa proteína ali no café da manhã uns ovos mexidos por exemplo para quem acaba tendo que colocar o carboidrato de qualquer forma de manhã uma tapioca recheada com ovos mexidos ou com frango desfiado o almoço também não precisa ser uma feijoada né se já vai comer mais ali na ceia de Natal procurar equilibrar o almoço também então uma carne mais leve né uma carne branca seria uma melhor opção visto que a carne vermelha ela demora muito mais tempo para fazer a digestão então um frango um peixe ou até uns ovos com a salada um tipo de legume e aí a tarde ficar no chazinho para a noite você conseguir comer ali a ceia de Natal tranquilamente e sempre pensar equilíbrio não é porque tem aquela ceia lá que você precisa comer de forma exagerada como se não houvesse amanhã que eu sei que tem muita gente que faz isso e aí tem aquela pergunta né porque tem a questão da ceia já diz né meia noite e todas aquelas massas todas aquelas delícias que nós estamos vendo nessas imagens aí maravilhosas passando pouca vontade de leve nesse horário da fome vendo essas imagens a questão do horário é isso né é manter também o domínio próprio ali né a gente manter aquela coisinha de um pouquinho de cada mesmo e é isso né o controle e pode tudo né não tem problema é só um dia né é pensar isso no outro dia vida que segue normal se todo mundo tem esse pensamento eu vou equilibrar aqui amanhã eu já vou pra minha rotina normal vai dar tudo certo não vai ser isso que vai atrapalhar a sua saúde o seu bem estar a sua longevidade saudável mas se tem por exemplo várias opções de carboidrato vamos supor tem uma maionese uma farofa um arroz por que não optar por uma opção né seria muito melhor bom eu gosto muito mais da farofa então vou optar pela farofa ou se eu quero duas opções eu coloco ali uma colherzinha de cada pra manter o que esse equilíbrio né porque todo ano tem natal gente então também não é pensar só como no natal eu vou comer de forma exagerada todo ano tem natal mas aí a gente ter esse equilíbrio ah eu vou comer sobremesa então vou comer menos carboidrato vou preferir mais aqui as carnes os outros acompanhamentos que tem vou dar uma segurada porque eu sei que eu vou comer sobremesa então sempre seguindo essa linha ali do equilíbrio tem algum produto que não pode não né ou não deveria estar na mesa tem alguma combinação que não deveria até por conta do horário enfim então se a gente for falar de dias normais a combinação do carboidrato com a gordura né por exemplo o panetone o chocotone tem essa combinação aí do carboidrato da farinha com o açúcar não seria a melhor alternativa mas como é como a gente disse uma noite específica se você se equilibrar ali durante o dia e no próximo dia já voltar pra sua rotina comer ali um pedaço não vai ser o problema né a gente tem que pensar também nessa questão da confraternização de estar com as pessoas que a gente ama isso também é importante pra nossa saúde mental e a saúde mental ela influencia totalmente na nossa escolha alimentar verdade ó tem aquela coisa assim qual que é as tendências do ano né a tendência pra 2020 tendência qual que tá sendo a tendência pra esse 2021 Tâmara pra ceia tem algo que tá predominando é mais salada ou não a ceia sempre se mantém tradicional se mantém tradicional viu eu conversando ali com alguns pacientes e pesquisando também a maioria vai se manter mais tradicional e pensando dessa forma de equilibrar então eu digo o seguinte ó que eu falo no consultório mesmo vou falar aqui pra vocês eu falo pro meu paciente ó é uma data específica confraterniza mesmo com a sua família com seus amigos com as pessoas que você ama mas mantendo ali o equilíbrio equilibrando no café da manhã no almoço tomando esse chá pra saúde digestiva né que vai te ajudar muito aí durante a noite porque às vezes a gente também dorme muito tarde aumenta o cortisol que é o hormônio do estresse então a sua digestão não fica boa depois o seu sono não fica legal no outro dia a gente fica assim né meio aéreo fica indisposto então colocar um chá ali também vai te ajudar nesse quesito e sempre manter o equilíbrio e a salada falando em salada que você até perguntou né se vai ter alguma coisa diferente sair muito do tradicional é importante se a família não é acostumada a incluir salada é uma forma de você conseguir dar mais saciedade então por exemplo antes de você servir as outras comidas você pode comer a salada porque já vai te dar uma saciedade e tem bastante fibra que vai controlar esse índice glicêmico né porque os carboidratos muito consumo de açúcar de gordura aumenta muito a taxa de açúcar no sangue e a fibra ela diminui essa velocidade aí de liberação então como as saladas de folhosos é verde escuro tem bastante fibra vai ajudar nesse controle então uma opção é começar comendo a salada ou outra alternativa se você quer comer tudo na mesma hora comece servindo pela salada porque que a gente costuma fazer ah começa pelo arroz ou pela farofa ou pela maionese e aí enche o prato e o que sobrar ali se sobrar espaço coloca um pouquinho de salada e aí começar então por essas opções da mesa que estão mais saudáveis vai te ajudar a dar mais saciedade diminuir então esse pico de insulina de liberação de glicose na corrente sanguínea e vai te deixar aí mais saudável e com mais tranquilidade aí durante a noite né não vai ter aquela sensação de que o pessoal chama de impanzinado de muito cheio é tu fica pesado não consegue nem deitar e se deita vai ter um treco lá dormindo é uma coisa horrorosa exatamente você me lembrou bem que o meu irmão ele tinha uma estratégia ele falava assim ah não tem espaço pra salada ou depois eu vou pegar a salada ele falava e esqueci de repetir a salada agora não cabe mais estou satisfeito exatamente isso que acontece agora Tamara se a gente quiser fazer uma ceia absolutamente saudável é possível quais são os alimentos que poderiam fazer parte dessa ceia 100% fit aí 100% saudável e de uma forma que os nossos convidados saiam felizes de lá sem sair frustrados sem sair daquele jeito também mas poxa vida a Tainá só serviu o mato aqui nessa ceia não pode ser assim não precisa exagerar mas dá pra gente ser saudável né castanhas então as castanhas elas são bem é ingeridas aí na ceia de Natal então é uma opção que é saudável uma fonte de gordura boa então nozes castanha do Pará castanha de caju amêndoas também dá pra gente incluir frutas secas também pra fazer essa combinação das castanhas com as frutas secas são deliciosas né a tâmara a uva passa né pra quem gosta damasco são ótimas opções de doces aí seguindo a linha mais saudável farofa se não quiser usar a farinha tradicional dá pra fazer farofa a gente fala na versão long carb usando uma farinha de amêndoas ou uma farinha de coco preferir sempre os assados então não comer consumir então essas aves né às vezes as pessoas usam fritas também a maioria usa assado mas acaba fritando um bacon pra acompanhar então preferir sempre os assados dá até pra fazer uma banana na terra também grelhada então coloca ali um pouquinho de óleo de coco coloca a banana da terra né dá pra grelhar ela ali um pouco de canela quem gosta de chocolate pode derreter um chocolate 70% 30 segundinhos no microondas joga em cima dessa banana da terra grelhada fica uma delícia uma opção aí de doce saudável pra ceia de natal então relembrando aqui preferir os assados as frutas secas castanhas pelo menos um tipo de salada de folhosos e quem quer trocar então a farinha da farofa pegar então a farinha de coco ou de amêndoas olha aí eu venho uma pergunta você tem essas receitinhas em vídeos no seu canal algum lugar onde a gente possa ir lá e pegar essas dicas eu só queria dizer que bacon é vida antes de mais nada já pensou no bacon eu falei do bacon né foi o que ele mais o olhinho dele pegou meu olho chega brilha quando fala bacon assim eu vou disponibilizar um ebook no meu instagram então é só clicar na bio tá hoje mais pro final do dia já vai estar disponível esse ebook então só clicar no link da bio e baixar o ebook com dicas de natal como manter o equilíbrio receitinhas tudo pra ajudar você aí de casa que quer comer mais saudável que não quer deixar o saudável mesmo que seja mínimo mas importante ter aí uma opção saudável na sua ceia gente não deixe de ter uma opção saudável sim tu não vai embora agora não mas já deixa o teu instagram aí pra gente poder já anotar e tal pro pessoal que quiser baixar esse ebook arroba nutritamara com th mesquita arroba nutritamara mesquita tudo junto né tâmara com th agora tâmara mito ou verdade a tal da castanha portuguesa ela é muito pesada ela é muito gordurosa ela pode ser consumida ou tem algum problema no consumo dela ela pode gerar algum problema porque você falou das castanhas mas você falou das amêndoas falou da castanha do pará enfim tem a castanha portuguesa também né que é diferente até porque ela tem que ser cozida é outro processo né sim ela é mais calórica né a gente pensando em calorias realmente ela é mais calórica mas é a gente sempre pensar na quantidade porque todas essas castanhas por ter bastante gordura ela vai ter também bastante caloria mas se você consumir uma quantidade menor não vai ter problema em consumir não dá bastante saciedade a gordura boa o que eu vejo as pessoas fazendo é comer a castanha assim com grandes quantidades às vezes pega um pote põe na frente e vai consumindo quando vê já consumiu um pote de castanha e não é porque é saudável que a gente tem que exagerar então mesmo seguindo a linha saudável é manter o equilíbrio nada de exagerar gente vai que nem pipoca tá ali comendo trabalhando quando a gente já comeu um pote e quando a gente pensa em bebida cuidado com o refrigerante porque o refrigerante ele é pesado também além do açúcar pela quantidade de açúcar tem as águas saborizadas que dá pra fazer também pra tomar ali naqueles intervalos né que dá pra colocar gengibre canela especiarias né limão laranja tem várias opções aí e também água com gás que dá pra gente acrescentar um tipo de fruta pra fazer como se fosse um refrigerante fake também a alternativa os sucos naturais né os que gasta eu sempre falo o pite por sucos que a gente gasta menos fruta pra fazer porque quanto mais fruta você gastar menos fibra vai ter naquele suco e aí a gente fala que ele tem o que alto índice glicêmico por quê porque eu gastei muita frutose ali pra fazer esse suco exemplo suco de laranja a gente gasta em média num copo cinco né cinco laranjas então eu não conseguiria consumir cinco laranjas e aí o ato de espremer eu perco as fibras e aí fica só a frutose que é o açúcar que tem na fruta que em excesso também faz mal então parece é melhor a gente consumir a fruta o suco de laranja ele parece muito bom mas então pelo que você está dizendo não é tão bom assim exato porque eu gasto muitas frutas né pra fazer muita laranja e eu perco muita fibra então o ideal é o que é eu consumir a fruta in natura mas se eu for optar por sucos limão que eu gasto menos fruta pra poder né fazer o suco maracujá é outra opção morango porque tem uma quantidade bem menor de frutose então são sucos que gastem menos frutas então sempre pensar assim com essa linha de raciocínio que fica mais fácil de pensar nossa qual que é o suco melhor aqui pra eu consumir entendi e aproveitando você falou da água com gás né água com gás ok pode ser consumida porque tem muita dúvida relacionada ao gás a ela ser gasificada exatamente sim não tem problema o consumo a gente ainda não tem artigos científicos mostrando qual seria a quantidade indicada por dia pra gente consumir mas lembrando assim que ela não substitui a água normal mas se eu vou fazer uma troca em relação ao refrigerante tá tudo certo tá mas eu tenho que consumir a água normal sem gás entendi e aí tem tudo isso tem a questão da alimentação tem você deu várias dicas um outro perigo assim que a gente tem que tomar bastante cuidado também são as sobremesas né que depois de uma ceia gostosa de muito partilhar ali vem a segunda leva que aí é a mesa seguinte que é a sobremesa que é onde também é um perigo tem aquele exagero é o exagero assim é às vezes é melhor oferecer uma mesa com menos opções e a gente cuidar na hora de montar ou é ou é esbanjar mesmo porque tem aquela dúvida a gente quer dar o melhor quer fazer uma mesa bonita gostosa mas aí fala assim ah mas aí a pessoa que escolhe deixa ali né o autocontrole é melhor às vezes não ter ali do que deixar ali o controle da pessoa o que que você diz a respeito disso ó quanto menos opções melhor vai ser porque dificilmente com doce as pessoas tem controle é difícil alguém que não gosta ou que tenha controle né e aí se você coloca muitas opções geralmente as pessoas elas vão consumir todas as opções e aí às vezes ela vai repetir e tudo isso então assim é muito melhor a gente investir na ceia em si que é comida de verdade né que eu sempre digo do que exagerar na quantidade de sobremesas então menos opções seria né uma melhor escolha e não exagerar na quantidade porque se a gente quer agradar tanto né as pessoas que a gente vai receber e aí exagera na quantidade então é melhor ter menos quantidade mesmo e menos opções de sobremesa sempre ter é claro né que as pessoas vão querer consumir um tipo de sobremesa mas vale a pena ter menos quantidade ter frutas também eu sei que não é a maioria que consegue aderir né as frutas mas com aquela receitinha que eu falei aqui pra vocês da barana da terra com chocolate é uma sobremesa mais leve que vale a pena ter ah outra coisa de entradinha a questão dos queijinhos não só a questão dos queijinhos porque é não porque tem entradinha tem saladinha tem principalzinho tem sobremesinha o negócio tem perigo nessas entradinhas aqueles né de frios que a gente compõe né aquela tábua de frios maravilhosa maravilhosa com todas as opções de queijos queijos amarelos presunto parma ou tudo bem é saudável deixar ali depois os pratos principais depois algumas sobremesas vale a pena investir nesses queijos na entradinha os queijos de forma geral é uma fonte de proteína então ele pode sim dar uma saciedade eu estou falando aqui pro público público em geral né não pessoas que tem alguma restrição alguma intolerância mas de forma geral os queijos tem tanto a gordura quanto a quanto a proteína então assim quanto mais amarelo é o queijo ele vai ter mais gordura quanto mais branco mais lactose ele tem então quem sente algum desconforto com queijo branco pode ser por isso pela quantidade de lactose que é o açúcar que tem no leite e aí durante o processo de fermentação pra poder de maturação né pra esses queijos mais amarelos as bactérias elas consomem essa lactose então quanto mais amarelo é o queijo menos lactose ele vai ter então são opções que vão ter mais gordura então o queijo meia cura canastra parmesão são melhores opções pra colocar aí de entrada olha aí agora a gente tava brincando lá com a história da coxa de piro no café da manhã mas rola o reaproveitamento até porque ninguém consegue comer quer dizer ninguém pode ser que tenha família que consiga mas enfim em casa por exemplo nunca rolou isso sobra uma ceia completa pro dia seguinte né não tem problema a gente reaproveitar os alimentos ou tem alguma orientação específica quando a gente vai reaproveitar por exemplo no almoço os alimentos que sobraram da ceia da noite anterior é o almoço francês o resto de um T é verdade o próprio refrigeração porque às vezes a gente assim vai dormir muito tarde tá muito cansado e acaba deixando ali as panelas as vasilhas em cima ali da mesa e tal então tem que tampar bem refrigerar se ter esse cuidado não tem problema de consumir no dia seguinte mas tem que ter esse cuidado mesmo de tampar tudo muito bem tampado né de colocar você pode colocar em vasilhas ali de vidro ou até mesmo aquelas tupperwares né colocar dentro da geladeira e depois esquentar bem não tem problema a questão de esquentar é importante esquentar bem que eu falo no sentido assim que tem bactérias que elas precisam da dessa temperatura né pra elas morrerem e não acontecer nenhum problema com a gente né é uma intoxicação por exemplo então é importante esquentar mesmo bem pra que se tiver alguma bactéria ali ela consiga morrer pela pela temperatura tá certo Tamara alguma diquinha de ouro assim que você queira deixar alguma mensagem final pra que a pessoa tenha um banquete bem especial neste Natal e Ano Novo tenho sim a dica que eu dou gente é o seguinte coloque pelo menos uma opção na sua ceia saudável porque muita gente as vezes foca tanto ali no panetone no assado né no tipo de carne que vai fazer de sobremesa e não pense em nenhuma opção você já vai consumir aquilo que não é saudável ok né a gente falou essa confraternização é importante é o dia importante né eu também como na ceia de Natal mas é então manter o equilíbrio e colocar pelo menos uma opção saudável aí se você vai fazer os três pratos entrada pra principal sobremesa colocar então três opções saudáveis porque aí você vai conseguindo mudar o seu hábito alimentar sempre pensando em ter algo saudável presente nas suas refeições beleza vai pelo menos equilibrando o jogo aí Tamara deixa de novo pra gente aí os seus contatos né o seu Instagram pra que as pessoas que querem que queiram saber mais a respeito desse assunto e queiram ter acesso né ao ebook com essas dicas preciosas aí perfeito arroba nutre Tamara com TH mesquita ou pode entrar também no meu site é tamaramesquita.com.br tá bom tá aí na tela arroba nutre Tamara mesquita pra você ter acesso ao ebook logo mais né de tardezinha já deve estar disponível aí se você estiver assistindo a reprise provavelmente já vai estar disponível Tamara obrigado pela sua participação com a gente aqui obrigado por nos atender sempre tão gentilmente aqui no nosso notícias do bem boa semana bom natal pra você obrigado eu que agradeço ótimo natal pra vocês e um feliz ano novo obrigado obrigado a gente espera a Tamara de novo no ano novo é aqui com a gente no nosso notícias do bem até a próxima um abraço obrigado tá aí a noticionista Tamara Mesquita participando com a gente no notícias do bem dando dicas preciosas aí pra nossa ceia de natal e de ano novo é isso é muito bom equilíbrio essa é a palavra equilíbrio e como essas dicas nos ajudam tanto nesse nessas últimas semaninhas aí né equilíbrio e domínio próprio ó porque a hora que tá tudo lá na mesa menino é uma dificuldade aquele cheiro aquele prato que você esperou o ano todo pra poder reencontrá-lo porque tem prato que é só de natal é sabe aquela história do pote de castanha eu tenho problema com castanha portuguesa é na origem da família e tal a gente sempre comeu muita castanha portuguesa e ela é muito gordurosa mas é muito gostosa então já já viu né ela acorda cedinho uma coisa mais saudável no café da manhã é um almoço saudável um chazinho deixa já tudo preparado e já prioriza a castanha e outros dois pratos ali e só esse cálculo a junta missionária de pinheiros se reuniu na última sexta-feira para o fechamento dos trabalhos deste ano verdade durante o encontro também foi fechado o planejamento para os projetos de 2022 vamos ver como foi o último encontro do ano reuniu missionários e evangelistas da JMP os líderes das congregações próprias definiram metas e planejamento de trabalho para o ano que vem bom nós tivemos o privilégio de reunir todos os nossos obreiros das congregações próprias e pastores e evangelistas para fazer o levantamento do trabalho anual discutimos assuntos pendentes planejar um pouco a respeito do próximo ano os desafios que temos e sempre essas reuniões elas tem sido regadas pela palavra de Deus pela comunhão pela troca de experiência porque este é o momento que nós estamos vivendo nós fazemos parte de uma agência missionária de uma igreja que é extremamente missionária e essa ligação de todos esses obreiros espalhados principalmente no estado de São Paulo nós temos aqui congregações que estão a 500 quilômetros 600 quilômetros 300 400 quilômetros de São Paulo então sempre que podemos nós temos uma agenda comum que sentamos para falar a respeito do andamento do trabalho dos desafios que estão se aproximando no próximo ano A JMP é uma agência que cuida dos seus obreiros então Isso nós acompanhamos os obreiros cuidamos para que eles recebam as congras em dia que eles tenham seguro de vida que eles tenham um plano de saúde porque eles estão ligados a uma igreja que pode promover isso então não é justo que a gente mande o pastor para plantar uma igreja no interior para revitalizar uma igreja e não possa com isso junto para essa segurança esse apoio a logística tivemos também a participação do JMP Kids falando a respeito do trabalho com as crianças com os departamentos infantis o zelo que nós devemos ter com o trabalho de crianças tratamos aqui sobre escola dominical a importância dos documentos dos treinamentos dos materiais oferecidos pela Junta de Pinheiros pela editora Ebron para que não falte nada para o bom andamento dos trabalhos das nossas congregações próprias para 2022 a expectativa da Junta é plantar ainda mais igrejas pelo país quem faz parte se sente ainda mais acolhido a JMP ela tem demonstrado um carinho bíblico para com os seus obreiros tanto para aquilo que demanda os campos como também as famílias pastorais isso também tem demonstrado um suporte e um cuidado de excelência dando a nós não só motivação mas também um suporte para realizarmos o trabalho que se espera é maravilhoso podermos participar da reunião da Junta de Missões de Pinheiros porque tanto a gente tem um ambiente de comunhão como de instrução de chamar atenção para as coisas necessárias na Junta no nosso trabalho nas congregações saber dos relatórios saber do que está acontecendo as orientações que nos são dadas pela Junta de Missões tudo isso é necessário é importante para nós está maravilhoso sempre participar das reuniões sempre muito bom sempre nos traz as instruções necessárias para o nosso trabalho a gente o que foi o que nos foi passado chama atenção das coisas que foram realizadas esse ano e instruções para que a gente continue o trabalho e os projetos a respeito do ano que vem e como a gente deve trabalhar nós devemos fazer o trabalho para a glória de Deus aí portanto todas as informações a respeito dessa reunião da Junta Missionária de Pinheiros aqui na Igreja Presbiteriana tem gente participando com a gente que bom vamos lá vamos eu vejo a Tainá com o telefoninho na mão já sei ele já sabe ele já pergunta a Cláudia Cassiano está aqui participando de Presidente Prudente a Osana Firmino já orei compartilhei o vídeo com os meus amigos e do Instagram e do Facebook e do WhatsApp em todos os canais Álvaro Luciano também participando aqui de Guaiana Álvaro Luciano de San Laudan Guaiana 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 Francesa Guaiana Francesa Guaiana Francesa ai está vendo olha eu aqui eu não consigo enxergar você sabe né todo mundo sabe está vendo estou aprendendo gente tem coisa aqui que não vai vai no impulso vai estresse na memória Guaiana Francesa isso mesmo agora veio aqui ó Francine Matias é a vergonhinha né ao vivo é isso gente paga amiquinho junto e não tem o que fazer aqui ó o Francisco Luciano aqui já vou ler de novo né Francine Matias bom dia assistindo de Santo Antônio de Pádua Noroeste Fluminense que é mais fácil a Cirlei de Moreira bom dia irmãos e a Jaci aqui ela colocou banana da terra grelhada é muito bom gostei das dicas sou viciada na banana da terra gente eu amo banana da terra gostoso mesmo é muito bom e tudo purê de banana da terra é bom qualquer receita fica bom a Amália também está participando e o Silvio Rodrigues graça e paz Tatiana aqui de Bocaína Bocaína interior de São Paulo interior de São Paulo pertinho de Botucatu ali ó é logo aqui do lado bem pertinho bem pertinho não conheço também mas é bem perto é bonito é um local de turismo ecológico inclusive tem a Serra da Bocaína é maravilhoso é Bocaína 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 mesmo maravilhoso lá não conheço o que que tem lá assim turismo ecológico trilha chueira gente já vou me programar eu gosto de final de semana com a família arborismo vale a pena muito bom já fica aí uma dica então agora tem uma dica pra você falando em dicas lugares pra fazer atividades tem uma dica pro ano que vem verdade se você quer fazer parte da IBD 2022 a melhor escola do mundo aqui na IPP a Lídia Dica vai contar pra você como vai ser em 2022 a escola bíblica dominical de adultos vai estar de cara nova com cursos mais curtos e dinâmicos a reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia o eixo doutrinário ele vai continuar mas também estará de cara nova não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare pra fazer parte da melhor escola do mundo a nossa IBD hum, boa dica aí depois do intervalo você vai conhecer um álbum de Natal piano, voz e... né? comecei errado vou voltar vamos de novo depois do Natal você vai conhecer o álbum Natal piano e voz que traz canções inéditas e clássicos desta data tão especial e ainda o jeitinho brasileiro de deixar tudo pra última hora com certeza vai prevalecer nesse fim de ano não é verdade? a gente vai deixar pro dia 24 mesmo né? a importância da boa e velha pesquisa de preços pra não pagar mais caro no produto compras online cuidado pra não perder prazo de entrega tudo isso e muito mais a gente vai tratar daqui a pouquinho com o economista Gabriel Medeiros no nosso Notícias do Bem dá tempo de você participar com a gente deixa a sua pergunta faça seu comentário no chat do nosso canal a gente conta com você o intervalo é rápido nós voltamos já já continue aqui IPPTV a sua TV missionária até já todas as tardes você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa conversa da tarde no ar sejam muito bem vindos a mais um programa temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia de forma leve e descontraída aqui não tem conversa fiada mas tem teologia dicas práticas e música boa entre nesse grupo é logo após o Notícias do Bem o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde eu conto com a sua participação sua interação no chat pra nossa conversa ficar mais legal mais animada tá bom? Conversa da Tarde de segunda a sexta uma e meia da tarde aqui na IPPTV a sua TV missionária Alô você eu quero em nome aqui da Igreja Preteriana de Pinheiros agradecer a todas aquelas pessoas que estão doando cestas básicas nesta campanha para atender aos necessitados nós estamos chegando a 80 mil cestas e agora nós estamos lançando hoje a campanha até o final de dezembro nesses três últimos meses de nós arrecadarmos mais 40 mil cestas fim de ano sem fome então peço a você individualmente você que é empresário você que tem rede de amigos vamos colaborar porque o clamor do necessitado é grande há muitas pessoas precisando ser assistidas tá certo? então conto com a sua doação a Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kauai baixe o aplicativo busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal e não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos continuamos com a palavra de Deus em todas as plataformas nos mais diferentes formatos para abençoar você IP Pinheiros no Kauai divulgue essa novidade é tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus o programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior o Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica teologia sistemática e doutrinas bíblicas para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo toda quinta-feira nove e meia da noite aqui na IPP TV a sua TV missionária Estamos de volta com Notícias do Bem que bom que você continua aqui com a gente ligadinho na nossa programação o intervalo é bem rapidinho né? foi, foi rápido bem rapidinho mas é aquele tempo especial para você não sair é aquele tempinho mesmo de tomar uma aguinha eu sempre falo é o momento daquela aguinha fresca para o corpo voltar como falou hoje na entrevista as temperaturas as emoções aqui por tudo em ordem e você continua aqui ligadinho com a gente no Notícias do Bem essa programação que vai ao ar de segunda a sexta-feira sempre às onze e meia e a minha pergunta é você já está inscrito em nosso canal? hum? ainda não? então calma ainda dá tempo de você se inscrever se inscreva e ative o sininho para você ser notificado sempre que o nosso Notícias começar às onze e meia e lembrando que nós temos o horário alternativo às dezoito horas então não pode de manhã não tem problema você assiste à tarde é combinado prático e olha só Natal está chegando aproveitando a data o regente pianista e compositor Flávio Regis e o cantor compositor e multi-instrumentista Jorge Camargo estão lançando o álbum Natal Piano e Voz é o trabalho nasceu do desejo de expressar em música o sentimento em relação a esta data tão especial do tempo e da história para os que são serios bom acho que a gente pensou né Flávio no primeiro momento em trazer alento para as pessoas em tempos são difíceis para todo mundo para nós inclusive e como artistas a gente falou o que a gente poderia fazer principalmente numa época como essa do Natal sim exato no ano passado a pandemia estava trazendo uma dificuldade geral uma dificuldade emocional principalmente para as pessoas então esse ano a gente resolveu oferecer esse material para as pessoas oferecer numa boa que elas pudessem gostar e curtir essa época do Natal e a gente pensou também na questão de que no Brasil existe uma tradição de produção musical natalina como existe em outras partes do mundo dentre os artistas a gente acompanha música no mundo inteiro e essa época é uma enxurrada de produções relacionadas ao Natal e a gente observa que aqui isso não acontece tanto então a gente também viu nisso uma oportunidade de fazer um projeto que atendesse vamos dizer assim eu acho que todo mundo todo mundo gosta de música natalina numa medida ou em outra então a gente pensou nessa possibilidade de estar atendendo também essa necessidade sim, acima de tudo esse projeto ele precisava ser fácil de ser executado em um curto espaço de tempo então pra não ter que envolver outros músicos pra não ter que envolver outros instrumentistas e estúdio então a gente resolveu simplificar fazer só com piano e voz e eu acho que tem dado certo funcionou entre nós ficou fácil entre aspas de fazer e foi essa ideia desse conteúdo desse material basicamente eu acho que assim foi um processo naturalmente foi de escolher canções tradicionais que todo mundo conhece canções que são cantadas no mundo inteiro e assim a gente fez mas incluiu também três canções contemporâneas uma de minha autoria outra minha em parceria com Gladir Cabral e uma terceira música que foi composta pelo Wagner Bertolino isso que é nos Estados Unidos hoje é erradicada nos Estados Unidos exatamente que é a canção que acabou abrindo o álbum que se chama Céus de Dezembro as canções acima de tudo elas precisavam ser conhecidas e de alguma forma o público tivesse empatia com elas não só serem conhecidas mas músicas que as pessoas pudessem cantar facilmente também esse aí foi um diferencial também para que ela pudesse figurar dentro desse repertório então a exemplo disso tem O Vim de Fieis tem Quem é o Pequeno a Repousar que é mais conhecida como Greensleeves tem Pinheirinho de Natal que é uma canção maravilhosa lindíssima alemã é uma canção tradicional alemã e enfim dentre outras né Jorge é difícil citar pensar exatamente uma mas todas são bem agora eu gosto de pensar como intérprete no privilégio de poder cantar por exemplo uma melodia de Mendelssohn ou cantar a versão de uma letra de Charles Wesley ex dos anjos harmonia rapaz isso é uma coisa para mim pelo menos foi um grande privilégio para mim é algo que eu acrescento ao meu currículo tem uma em especial que é a Vene Vene Emmanuel que é uma canção belíssima a gente traz também o texto uma parte do texto em latim e as outras estrofes em português é uma canção que remonta ao século XV enfim só para citar algumas é um repertório bastante interessante bastante bonito veja um menino mãos tão delicadas despidas de glória ainda assim é eu acho assim nós conversamos sobre isso em meados do primeiro semestre sobre a ideia de fazer alguma coisa para o Natal nós dois depois nós retomamos a conversa no início do segundo semestre vamos fazer aí você falou vamos é só que detalhe estava chegando muito perto do Natal vocês precisam saber foi novembro isso então a gente teve todo mês de novembro para fazer então numa coisa de tensão assim que em princípio parece mas não a parceria foi bem tranquila trabalhar com o Jorge é bem fácil ele é um super cantor eu não tive grandes problemas para fazer a parte de edições mixagem e uma coisa legal que é preciso a gente dizer que a gente fez isso nas nossas casas nossos home studios eu gravei meus pianos em casa o Jorge fez as vozes na casa dele ele me enviava eu ouvia logo que assim que possível falar Jorge aqui tem que melhorar ou então não aqui já está ótimo foi bem tranquilo mesmo e nisso o trabalho rendeu então foi bem bem legal nesse aspecto e acho que superou as nossas expectativas no sentido de que à medida que a gente ia ouvindo a gente falou não é isso mesmo que a gente queria e a sonoridade do piano enfim os resultados técnicos que a gente foi obtendo a partir do que a gente ia fazendo cada um no seu canto foi animando a gente né de modo que ao final a gente ficou muito feliz né sim com certeza com o resultado o resultado que aí que alcançamos como produto final dez canções não e acabamos fazendo uma versão em inglês para o projeto também outras oito canções e lançamos praticamente simultaneamente os dois projetos verdade então isso é muito legal mas a parceria foi foi super tranquila foi bem bacana bom Jorge é muito fácil das pessoas acessarem esse material elas precisam só ter uma conta nas plataformas digitais de sua escolha como exemplo Spotify Deezer Amazon então está gratuitamente para todos os que quiserem acessar por intermédio de um link o nome do álbum se chama Natal Piano e Voz então é só você colocar esse nome nas buscas ou então o nome do Jorge Camargo ou o meu nome Flávio Regis que você conseguirá acessá-lo facilmente o outro jeito também para quem não tem muita habilidade com a internet ou com as plataformas nós também estamos vendendo este álbum e nós enviamos os arquivos digitais por WhatsApp é muito simples vale destacar que além obviamente do álbum nós temos também partituras sim você transcreveu tudo que foi gravado no piano exato tem a parte do piano transcrita e a parte vocal com os textos também temos alguns vídeos que a gente fez do álbum que também estão disponíveis no YouTube você pode encontrar tanto na minha conta quanto na do Flávio sim então está tem um material bastante completo tem textos tem comentários sobre as músicas partituras áudios tem o CD em português e a English version isso a gente no meio da loucura fez uma versão em inglês do álbum então na verdade são dois álbuns que você pode você pode ouvir como o Flávio falou acessando a plataforma de sua preferência é isso aí pessoal espero que vocês gostem valeu muito bacana né a gente teve a oportunidade de conversar com eles pessoalmente aqui na última sexta-feira então vale a pena você baixar esse álbum aí ter acesso a esse álbum e conseguir ter uma trilha sonora diferenciada e muito especial para o seu fim de ano ó Rosângelo inclusive tava perguntando glória a Deus por vocês notícias do bem vai ter essas músicas na internet dá pra ouvir sim dá pra ouvir tá na internet você consegue ter acesso você pode baixar o álbum todo alguns clipes já estão no Youtube também mas você pode baixar o álbum todo entrando em contato também com o Flávio é só você procurar Flávio Regis ou Jorge Camargo é só você procurar no Youtube com esses nomes Jorge Camargo ou Flávio Regis no Instagram e manda um direct eles mandam pra você todos os arquivos pra você poder baixar em MP3 pra você poder ter na sua playlist ou você pode acessar claro as plataformas tá em todas as plataformas de música tá no Spotify no Deezer tá em todas as plataformas de música tem é só colocar Natal, Piano, Voz exatamente e a Daniele colocou aqui muito bom música por excelência e glória a Deus sempre quis ouvir um tema de Natal a Rosângela colocou olha, boa oportunidade tá lindo tem canções inéditas tem composições próprias tem clássicos enfim tá muito bonito realmente esse álbum vale a pena você ter aí na sua playlist muito bom Tiago Henrique traz um recado especial pra gente e direto da Editora Hebron assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus por isso devemos evangelizar quer evangelizar aqueles à sua volta mas muitas vezes você não sabe como a Editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João em diferentes capas para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90 você pode adquirir por editorebron.com.br lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros Hebron a sua editora missionária bacana acesse lá editorebron.com.br você vai ter acesso às promoções vai ter acesso aos combos vai ter acesso aos lançamentos olha tem muito lançamento na Editora Hebron então vale a pena você acessar e conhecer tudo que está lá e olha se você quiser conhecer mais também a respeito do trabalho da nossa Junta Missionária de Pinheiros fique de olho nesse vídeo muito especial A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros são 18 congregações próprias no Estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países através do trabalho da Junta muitos templos já foram construídos e entregues Brasil afora entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha em Wagner na Bahia e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia no interior paulista e em agosto deste ano a JMP lançou o projeto 105 que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kings projeto Wabichana projeto Rumo ao Sertão e projeto Amanagé A Junta também tem outras frentes de trabalho todas voltadas para missões na área de educação mantém o EAD Pinheiros com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie implantou neste ano seu polo de educação à distância oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para obra missionária A editora Hebron é outro braço da JMP criada para propagar o estudo e o ensino da palavra de Deus através de livros e cursos Tem dois pilares principais incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros A IPPTV que hoje tem quase um milhão de inscritos no seu canal propaga a palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos Além disso tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo entretenimento esporte e muito mais Seja nosso parceiro em missões ore contribua e participe dos projetos eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros Bacana Acesse então todas as páginas da Junta Missionária de Pinheiros para você saber mais a respeito de cada um desses muitos trabalhos desenvolvidos pela nossa JMP E são muitos depois do intervalo o jeitinho brasileiro de deixar de novo o jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora pode prevalecer mais uma vez neste Natal A importância da boa e velha pesquisa de preços para não pagar mais caro no produto compras online cuidado para não perder prazo de entrega tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Notícias do Bem com o economista Gabriel Medeiros dá tempo de você participar com a gente também o intervalo é rápido nós voltamos daqui a pouquinho para falar a respeito dessas compras como economizar no tempo como economizar no bolso fique com a gente Notícias do Bem volta já já Segundas, quartas e sextas às nove da manhã venha meditar no Orando Pela Cidade participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades Orando Pela Cidade aqui na IPP TV a sua TV missionária De segunda a sexta tem programação ao vivo para você Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões e um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro no Orando Pela Cidade Às nove e meia medite na Palavra de Deus no Vida Devocional Às dez da manhã Lídia Dickel te espera no Manhã IPP Saúde, bem-estar viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia Onze e meia da manhã As boas notícias entram em pauta O nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança Você vai ficar informado com Notícias do Bem Em seguida uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde De segunda a sexta sempre ao vivo aqui na IPP TV A sua TV missionária A editora Hebron lança seu mais novo estudo A Fé dos Eleitos São duas revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais em grupos ou classes de escola bíblica A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria E na Hebron 100% do lucro das vendas é investido em missões Não perca a oportunidade de garantir esse estudo Hebron A sua editora missionária Toda sexta às oito da noite tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que cremos Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática Horário alternativo aos sábados às cinco da tarde Vivendo o que cremos aqui na IPP TV A sua TV missionária Estamos de volta com o último bloco do nosso Notícias do Bem hoje é dia 13 de dezembro Segundona Está começando a semana aqui Está terminando o ano Tem uma galera aí que eu estava vendo aqui enquanto a gente estava no intervalo eu estava vendo o WhatsApp aqui Tem uma galera que vai sair de recesso tipo assim acabei de receber uma mensagem aqui tipo estamos saindo de recesso dia 17 só voltamos dia 3 Eu falei Que na TV tem uma galera Queria Mas não Aqui na TV tem uma galerinha Que vai sair dia 17 Não, não dia 17 Mas tem uma galera que está pertinho que está com a contagem É, tem Tem Sabendo se não Como assim querido Você que é o diretor Sabendo se não Vamos lá Vamos com o nosso Notícias do Bem O último bloco do nosso programa é dessa segunda-feira então E a gente vai falar sobre o jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora e que mais uma vez com certeza vai fazer parte do Natal, né? Será, gente? Se depender do consumidor brasileiro os corredores de lojas de shopping centers vão ficar movimentados neste fim de ano e já está, hein? Já estão Olha, os corredores já estão bem movimentados É importante lembrar que a boa e velha pesquisa de preços é fundamental porque os produtos podem apresentar diferenças significativas de uma loja para a outra Verdade Já nas compras online o principal cuidado é com a segurança dos dados do consumidor Claro Mas não dá para esquecer de verificar sempre o prazo de entrega porque afinal de contas o tempo está ficando cada vez mais curto e aí pode ser que chegue só para o Natal do ano que vem Não é legal, né? Não é bom Quem vai participar com a gente do Notícias do Bem ao vivo para falar com a gente sobre esse assunto é o economista Gabriel Medeiros que está com a gente ao vivo aqui Gabriel, sempre um prazer receber você no nosso Notícias do Bem seja bem-vindo meu caro fim de ano chegando A economia agradece porque enfim do ponto de vista de lucro do ponto de vista de movimentação principalmente para o comércio é o feriado é o momento mais importante a gente pode dizer assim do comércio Muito obrigado é um prazer estar aqui mais uma vez obrigado Roberto Tainá e realmente o fim de ano é um momento de aquecimento para a economia e agora para os lojistas depois de dois anos de pandemia intensa acho que vai ser talvez o Natal que o comerciante mais vai se lembrar com bastante carinho e é claro que para o consumidor não vai ser diferente mas é como vocês falaram aí antes é o jeitinho brasileiro de deixar para a última hora que às vezes ele pode fazer com que a gente faça maus negócios Olha eu recentemente estive passeando por algumas ruas aqui de São Paulo que costumam ser bem movimentadas e ela segundo alguns lojistas eles disseram que ela já começou esse movimento um pouco antes por alguns turistas até que por conta da pandemia de tudo eles tiveram compraram passagens e vieram mesmo para comprar como que você percebe essa questão dessas compras assim muitas pessoas como é que você percebe as pessoas guardaram muito esse dinheiro ficaram esse tempo se segurando aí financeiramente e estão assim começaram ansiosos comprando bastante agora como que você percebe esse movimento deste final de ano então a gente costuma falar como economista que o Brasil foge a regra então a gente como brasileiro a gente compra o tempo todo o comércio ele aqueceu muito na pandemia principalmente o comércio online e é claro que agora as lojas físicas elas voltaram a ter mais demanda mais procura sem sombra de dúvida mas o brasileiro ele acabou mudando um pouco o hábito de consumo passou a consumir mais online e a parte ruim dessa história é que se por um lado você tem um aumento das vendas por outro lado você também tem um aumento dos golpes né então entre junho de 2020 e junho desse ano cerca de 165% do número de golpes aumentaram principalmente relacionados a compra online a televendas que apesar de ser não ser muito utilizado no Brasil mas ainda tem então pontos de atenção também que a gente precisa prestar atenção tá e quais seriam os cuidados então para quem vai para as compras online porque me parece assim as compras online se transformaram no hábito brasileiros enfim era algo que não era muito comum não era tão comum assim principalmente entre as gerações mais antigas né vamos dizer assim mas hoje todo mundo está preferindo comprar via internet quais são os cuidados então para quem vai fazer as compras de fim de ano por lá sem dúvidas a compra online ela tem um ponto fundamental que ela economiza tempo né a gente muitas coisas a gente já sabe o que é comprar e por outro lado também às vezes o preço pode ser que fique mais acessível enfim por causa de grandes lojistas que compram grande quantidade e aí vendem mais barato agora pontos que tem que ter atenção Roberto primeiro são aqueles que todo mundo fala né que é você dar preferência aos sites que já são conhecidos seja por você ou por outras pessoas né uma coisa que eu sempre falo que tem que tomar cuidado é com o link de loja que a gente vê no Google porque o golpista ele paga o anúncio no Google lá para que o resultado do site dele apareça em primeiro lugar nas buscas então o que acontece vamos supor que você queira comprar um eletrodoméstico aí você pesquisa lá a loja que você quer comprar de eletrodoméstico joga aquilo no Google em vez de aparecer em primeiro lugar o link daquela loja vai aparecer um link falso de uma loja que o golpista criou mas como ele pagou o anúncio é o primeiro link que aparece então no automático a pessoa vai lá clica coloca os dados dela e acaba sendo roubada então tem que prestar atenção em links por exemplo que termina com XYZ ou um nome que é muito próximo ao nome real por exemplo lojas americanas ao invés de estar americanas está ameri.canas alguma coisa nesse sentido é perigoso pois é e uma outra coisa que eu acho que é importante também é sobre os meios de pagamento primeiramente desconfiar se o site só aceita pagamento à vista isso costuma ser um grande indicador de que existe um golpe ali ou algo do tipo se ele só aceita pagamento por boleto ou por pix alguma coisa nesse sentido e se você está desconfiado do site mas por algum motivo ainda quer comprar é importante que você use cartão de crédito ao contrário do que geralmente as pessoas pensam é importante que você compre com cartão de crédito de preferência aquele cartão virtual que você consegue criar no aplicativo do seu banco usar uma única vez e depois o número não pode mais ser utilizado porque quando você faz uma compra no cartão de crédito e eventualmente a loja ela não entrega o produto acontece algum problema você pode recorrer ao operador do seu cartão de crédito e contestar aquela compra e aí você não vai ficar no prejuízo agora se você faz pagamento no dinheiro seja por boleto por pix o depósito aí você não vai ter a quem recorrer então esse é um ponto importante só que essa questão também não se limita só as lojas online se você pensar nas lojas físicas também é um lugar que tem a possibilidade de ter golpes é sempre importante tomar cuidado com o cartão de crédito sempre importante prestar atenção se você nunca foi naquela loja não conhece fique atento às vezes tem uma câmera apontada para o caixa não vai colocar os dados do seu cartão visível para a câmera o ideal é que você nem entregue o cartão na mão do vendedor você mesmo passa o cartão afinal o cartão é seu principalmente quando se trata de cartão de crédito com aquela tecnologia de aproximação que é muito usada hoje em dia e que dá margem para golpe sem sobra de dúvidas muita coisa para tomar cuidado meu Deus olha acho que não vou comprar presente vou comprar é nada vamos passar assim um abraço aperto de mão estou brincando mas é uma coisa interessante nós falamos ali da questão de economizar tempo e dinheiro são duas coisas importantes quando a gente se planeja se programa a gente consegue fazer essas duas economias um bom planejamento a gente chega a dois bons resultados não é mesmo Gabriel pensar no ano que vem porque agora já é agora meio que agora já ainda dá tempo apesar de termos só duas semanas você acha que ainda dá tempo da gente conseguir economizar nesses dois pontos ali? com certeza primeiro o ponto que vocês falaram não deixa para a última hora não incorpore o jeitinho brasileiro que a gente acaba fazendo maus negócios mas deixou para a última hora sem dúvida uma coisa que é legal principalmente se pensar em loja online hoje é que o que a gente tem de achar que é a forma de gastar menos fazendo uma compra é procurando o menor preço só que hoje principalmente em loja online o menor preço não necessariamente é o melhor negócio isso porque tem uma palavra que ficou muito famosa nos últimos tempos em inglês chamada cashback então para quem não sabe é uma forma de você receber parte do dinheiro que você gastou naquela compra de volta então quando você pesquisa só pelo preço muitas vezes você vai comprar o preço mais barato mas às vezes tem outra loja que vende um pouquinho mais caro que ela tem um cashback que ela vai te devolver parte daquele valor que no final das contas vai valer mais a pena só que assim é claro eu falar isso de maneira generalista e não explicar como que faz isso acaba não ajudando muito então eu vou até vou comentar que o roteiro que eu e o Gabriel faço para poder fazer compras não necessariamente de última hora mas que é legal de você economizar nesse sentido o primeiro ponto é você não comprar por impulso porque o impulso ele vai fazer você pegar a primeira coisa que aparecer na frente no preço que tiver geralmente não vai ser um bom negócio o segundo ponto é você saber exatamente o que você quer comprar então primeiro você separa o produto e aí você já sabe que você vai procurar por ele especificamente e isso vai evitar que você se distraia e acaba comprando muito mais do que o que você precisa um terceiro ponto que é importante é você a partir daí definindo o produto que você quer comprar você procura no máximo de lojas possíveis das confiáveis conforme eu falei procure sites que você já confia procura lojas físicas que você já confia e separe o máximo de lojas para ver a questão de preço e condições feito isso existem no mercado hoje várias plataformas de cashback o que são essas plataformas de cashback são empresas que elas ganham uma comissão sobre aquele produto que você está comprando e ela pega parte dessa comissão e devolve para você esse é o famoso cashback eu vou citar algumas aqui mas existem várias você tem Melios Shopping Banco Inter PicPay PagPay que é só pesquisar no Google você acha várias abre o máximo dessas plataformas possíveis e pesquisa qual que está com o melhor cashback para aquelas lojas que você quer comprar e a partir daí é questão de fazer conta procura também se tem algum cupom de desconto muita loja às vezes coloca cupom de desconto no próprio página principal da loja ou às vezes quando você procura no Google você acha algum cupom e aí você simplesmente vai fazer aquela conta eu vou pegar o preço eu vou subtrair o cashback que eu achei o melhor cashback possível e vou descontar o melhor cupom que eu achei para aquela loja aí sim eu vou passar a comparar preço porque aí você evita aquele problema de procurar o menor preço e no final das contas não necessariamente o menor custo tá certo Gabriel pra gente fechar rapidinho você acha que esse vai ser mais uma vez um Natal de lembrancinhas ou a gente pode esperar presentes mais generosos esse ano olha eu acho que cada família deveria analisar sua situação porque eu volto no que eu falei a gente como brasileiro é o famoso jeitinho né então assim tem família que vai ser um presentão tem família que vai ser lembrancinha mas o pior é que tem família que deveria ser uma lembrancinha e vai acabar indo pro presentão e aí depois fica a dívida então é importante ir com calma ainda mais que tá na última hora pensa direitinho se vale a pena comprar aquilo ali se for pra você principalmente ah eu quero comprar um presente pra mim de repente depois do natal vai ficar mais barato você não precisa se preocupar em se dar um presente exatamente no natal né exatamente e aí ter olhares atentos com a questão do endividamento pra não começar o ano já enrolado né precisa ter responsabilidade papel e caneta por tudo ali anotar como o Gabriel falou verdade juízo e os contatos do Gabriel por favor Gabriel deixe seus contatos que eu acredito que com certeza deve ter dicas preciosas lá neste canal hein opa muito obrigado eu vou deixar aqui primeiramente o Instagram da minha marca de educação financeira que é Lobos Educação Financeira o Instagram é arroba lobosensina e esse arroba também vale pra todas as redes sociais inclusive o blog que é lobosensina.com lá a gente dá dicas de educação financeira fala questão de compra de como economizar dinheiro e de outros assuntos também tem o meu meu Instagram pessoal que é arroba gabrielmedeiros.br se você tiver alguma dúvida fica a vontade pra poder mandar mensagem lá e às vezes com alguma dúvida relacionada ao que eu falei aqui também porque é muita informação de uma vez só é verdade então estou à disposição também os contatos estão aí na tela gabriel obrigado pela sua participação com a gente aqui boa semana pra você bom natal e até a próxima né volte sempre você é de casa imagina é um prazer bom natal pra vocês também pra toda a equipe da FTPTV e até a próxima tá certo obrigado o economista gabrielmedeiros conversando com a gente sobre as compras de fim de ano simbora porque acabou o nosso tempo aqui falando em economia de tempo a gente não economizou nada de tempo aqui vamos embora extravasamos mesmo notícias do bem está chegando ao fim você já sabe nosso encontro é de segunda a sexta sempre às onze e meia e com horário alternativo às seis da tarde e você pode ver e rever tudo isso que nós falamos ficou com dúvida quer anotar no canal do IPPTV não no canal IPP Play IPPTV também as últimas dez edições do nosso notícias do bem estão lá no nosso canal estão aqui no nosso canal da IPPTV a gente volta amanhã se Deus quiser onze e meia da manhã ao vivo e agora você que está acompanhando a nossa versão ao vivo tem conversa da tarde com Marcos Mello e seus convidados especiais você está na nossa reprise a partir de agora então tem culto hoje hoje a noite tem conexão com Deus segunda-feira opa conexão com Deus agora para você que está na nossa reprise amanhã a gente está de volta aqui tchau